Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Começou a liberar os convites. Já mandou e-mail para os inscritos do canal, já mandou e-mail para os membros, já mandou e-mail para quem se inscreveu no site do C6 Bank informando com a seguinte nota. Olá, em breve enviaremos o código de convite para que você possa baixar o seu banco. Os convites serão liberados em lotes nas próximas semanas. Até o seu código chegar, você pode acompanhar as novidades do C6 Bank nas redes sociais. Contaremos com as suas impressões sobre essa primeira versão disponível para os C6 Beta Testers. Aguarde, falta pouco para você conhecer e testar o app do C6 Bank. Obrigado e até mais, time do C6 Bank. Portanto, o C6 Bank começa aí, então, a sua fase de liberação dos seus lotes, dos convites. Muitos, mas muitos inscritos na live, nos vídeos normais do canal, nos vídeos diários também, as pessoas me falando, Leandro, o C6 Bank consultou o Serasa. Será que eu vou ter o convite? Leandro, o C6 Bank consultou o Serasa. Será que vai aprovar crédito? Então, vai funcionar da seguinte forma. Os inscritos, as pessoas que fizeram a inscrição no site do C6 Bank para receber o convite do tester do banco C6 Bank, Estes serão os primeiros. Logicamente, que um lote de pessoas que fizeram a sua inscrição vai poder testar agora em maio. Aqueles que não receberem o convite para baixar agora no mês de maio, então, poderão receber no mês de junho, onde todos poderão abrir a conta no C6 Bank. No mês de maio, serão testados, então, o sistema do C6 Bank para os clientes que fizeram a inscrição no site. Lógico, se você não tiver nome no SPC, não tiver dados negativos que desabonem o seu CPF, a sua chance de aprovar um cartão estándar internacional com limite de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, é muito grande. Se você não tem nada que impede você de ter crédito, o seu score é bom, a sua vida financeira é regrada no mercado, com certeza você vai ter um convite para o Black Carbono do C6 Bank também, com limite, empréstimo, cheque especial e outros produtos que possam ser liberados agora no mês de maio. Tá certo? Então, quem está tendo o nome consultado no SPC, uma grande chance de ter limites aprovados. Aqueles que não tiveram o nome consultado, mas que também recebeu esta mensagem que eu mandei, poderá também testar com o cartão múltiplo, no caso, o estándar internacional, modalidade débito. Então, vocês todos que receberem o convite, agora no mês de maio, nos próximos dias, com certeza agora, você vai poder baixar o aplicativo do C6 Bank e preencher os dados, como nome, endereço, telefone, documentos pessoais e o que o banco vier solicitar, você poderá, então, abrir a conta no C6 Bank, uma conta 100% digital, gratuita também. O cartão estándar é internacional, sem tarifa. E você também vai poder participar do programa de fidelidade deles, de graça. Você também terá saques também de graça, terá transferências também de graça, e poderá fazer a movimentação na conta do C6 Bank também, 100% digital. Temos o vídeo já lançado, que eu estive dentro do C6 Bank, não sei se vocês já viram, tem esse vídeo lá, que eu fui lá dentro do banco. Tem um vídeo 2, que é sobre perguntas e resposta para o banco C6 Bank. Embaixo do vídeo tem mais informações também sobre tarifas, sobre o cartão Carbono Black do banco C6 Bank e outras informações mais neste vídeo. Tá certo? Eu quis trazer essa informação, porque muitos inscritos pediram para mim falar desse convite que vem sendo liberado aí. Muitos inscritos pediram para mim, para que eu falasse, então, deste e-mail que todos receberam aí do C6 Bank. Quem não recebeu, provavelmente vai poder testar no mês de junho. E quem recebeu, com certeza, agora no mês de maio, receberá o convite, porque chegou a nota por e-mail para todos que fizeram a inscrição e tiveram a sorte aí de receber, e tiveram a sorte de receber essa comunicação do C6 Bank. Eu só tenho uma notícia, que o C6 Bank, ele vem com tudo. E a maioria das pessoas que fizeram a inscrição estão aguardando ansiosamente para baixar o aplicativo e testar a conta do C6 Bank. Este foi o vídeo de hoje, referente ao e-mail enviado para todos aí, referente à liberação do convite para o Banco C6 Bank. Vamos para os abraços, então. Gisele Monteiro, um grande abraço, minha amiga. Clayson Klesler, um grande abraço, meu irmão. Elisandro Jorge Ferreira, um grande abraço. Jefferson Silva, um abraço para você também. Marcelo Felício de Souza, vitória da conquista na Bahia. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.